Ouçamos com atenção o que Jesus nos ensina na liturgia de hoje. Quem se exalta será o virado e quem serve a humildade será agradecido. Celebramos com muito amor e fé esta celebração deste dia. Cantemos sobre a igreja com muito amor. Conheceram o cansaço, por quem mais limitou a Jesus? Falava da lua, de flores do campo por onde passava. O nosso irmão louco, a nossa irmã dela, Francisco louvava. Mas ele é o exemplo de vida, eu trago no coração o espelho da perfeição. Francisco de Assis Francisco de Assis Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, Deus e o Senhor e o amor de Cristo. Para bem celebrarmos o mistério da nossa fé, sobre quem nos com confiança vai dar a misericórdia do Pai. Quantas vezes que estudo pra mim, o poder, o saber, a riqueza, qual mesquinho parece teu reino, Se rejei as milhares da presa. Senhora real? Senhor, Senhor, o nosso Facebook tem de piedade. Olhai por nós, por nossas mãos e o coração tem de piedade. Olhai por nós, por nossas mãos e o coração tem de piedade. Qual inútil parece teu reino, se descunho das coisas pequenas. Cristo Jesus, por nossas mãos e o coração tem de piedade. Olhai por nós, quantas vezes passei por aqui, sem notar o pesado que havia. Qual distante parece teu reino, se descanso esperando o meu dia. Senhor, Senhor, por nossas mãos e o coração tem de piedade. Olhai por nós, por nossas mãos e o coração tem de piedade. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Deus em paz nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Apocalipse de São João Abriu-se o templo de Deus que está no céu E apareceu no templo a Arca da Aliança Então apareceu no céu um grande sinal Uma mulher vestida de sol Tendo a lua debaixo dos seus pés E sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas Então apareceu outro sinal do céu Um dragão, um grande dragão, cor de fogo Tinha sete cabeças e dez tífios E sobre as cabeças sete coroas Com a cauda varia a terça parte das estrelas do céu Atirando-a sobre a terra O dragão parou diante da mulher Que estava para dar à luz Pronto para devorar o seu filho Logo que nascesse E ela deu à luz um filho homem Que veio para governar todas as nações Com centro de ferro Mas o filho foi levado para junto de Deus E do seu trono A mulher fugiu para o deserto Onde Deus lhe tinha preparado o lugar Ouvia então uma voz forte no céu Proclamando Agora realizou-se a salvação A força e a realeza do nosso Deus E o poder do seu Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus A vossa direita se encontra a raininha Com vestes expandentes de ouro de ofim A vossa direita se encontra a rainha Com vestes expandentes de ouro de ofim As filhas de reis Vem ao vosso encontro E a vossa direita se encontra a rainha Com vestes expandentes de ouro de ofim A vossa direita se encontra a rainha Com vestes expandentes de ouro de ofim Escutai minha filha Escutai minha filha Olhar e ouvir isto Esquecei vosso povo e a casa paterna Que o rei se encante com vossa beleza Prestai a homenagem É vosso Senhor A vossa direita se encontra a rainha A vossa direita se encontra a rainha Com vestes expandentes de ouro de ofim Entre cantos de festa e com grande alegria A vossa direita se encontra a rainha A vossa direita se encontra a rainha Com vestes expandentes de ouro de ofim Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos Cristo ressuscitou dos mortos Como primícias Os que morreram Com efeito por um homem Veio a morte E é também por um homem Que vem a ressurreição dos mortos Como em Adão todos morrem Assim também em Cristo todos viverão Porém cada qual segundo uma ordem determinada Em primeiro lugar Cristo como primícia Depois os que pertencem a Cristo O acaso da sua vinda A seguir será o fim Quando ele entregar a realeza a Deus Pai Depois de destruir todo o principado E todo o poder e força Pois é preciso que ele reine Até que todos os seus inimigos Estejam debaixo de seus pés O último inimigo a ser destruído É a morte como efeito Deus pôs tudo debaixo de seus pés Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia No evangelho da vida Que nos traz a salvação Jesus Cristo nos convida E nos guia na missão No evangelho da vida Que nos traz a salvação Jesus Cristo nos convida Jesus Cristo nos convida E nos guia na missão Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Que está no meio de nós Proclamação do evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa Dirigindo-se apressadamente A uma cidade da judeia Entrou na casa de Zacarias E cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a salvação de Maria A criança pulou no seu ventre E Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com um grande grito exclamou Bendita és tu entre as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre Como posso merecer Que a mãe do meu Senhor Me venha visitar Logo que a tua saudação Chegou aos meus ouvidos A criança pulou de alegria No meu ventre Bem-aventurada Aquela que acreditou Porque será cumprido O que o Senhor lhe prometeu Então Maria diz A minha alma engrandece o Senhor E meu espírito se alegre em Deus Meu Salvador Porque eu louvo para a humildade De sua serva Doravante Todas as gerações Me chamarão bem-aventurada Porque o Todo-Poderoso Fez grandes coisas em meu favor O seu nome é Santo E sua misericórdia se extende De geração em geração A todos os que o respeitam Ele mostrou a força de seu braço Despeçou os soberbos de coração Derrubou do trono os poderosos E elevou os humildes Encheu de vens os famintos E despediu os ricos de mãos vazias Socorreu Israel e seu servo Lembrando-se de sua misericórdia Conforme cometer aos nossos pais Em favor de Abraão E de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel Depois voltou para casa Palavra da salvação Glória ao Senhor Para os irmãos e irmãs Esta é a quarta comunidade A receber a imagem de São Francisco Neste ano Na peregrinação Que estamos a realizar Preparando assim A festa do nosso Padre Justamente hoje Nesta noite de sábado Em que já celebramos A liturgia do domingo E portanto A solenidade da assunção De Nossa Senhora Nossa Senhora Aqui em São Francisco Tinha uma grande veneração Um grande amor Por reconhecê-la Como a mãe daquele Que é a razão Da existência humana A mãe de Cristo Nosso Salvador Quando este dia Somos convidados A dar graças a Deus Por Nossa Senhora Ter a Nossa Senhora Como nossa mãe Dar graças a Deus Por São Francisco Em que estamos a preparar A sua festa Também neste momento Em que celebramos Com os desivistas Da comunidade Eles devolvem o seu livro Para o bem da igreja Inúmeros motivos Pelos quais Somos convidados A dar graças Ao Senhor E Para quem Ou para que Pedimos a intercessão De ambos os santos Que celebramos Que lembramos Sua memória Sua festa Ou que lembramos A própria pessoa Enquanto aqueles Vocacionados de Deus E respondendo Ao chamado de Deus Doaram suas vidas Para o reino De Deus Nesse sentido Está tanto São Francisco Como Nossa Senhora Com a diferença De que Maria É aquela que é Considerada Mais santa Do que todos os santos Porque Para É assumir A vontade de Deus Que seria Ser mãe Do seu filho Maria Apesar de ser Um ser humano Foi Preservada Do pecado Original Gerada No ventre De sua mãe Sem pecado Por isso Se chama Maria Imaturada Celebramos A Assunção E o que significa Assumida De Nossa Senhora Para os céus É um dogma Proclamado Por Pio 12 Em 1950 A Assunção De Nossa Senhora Reconhecendo Que aquela Que é Mãe de Deus A mãe do filho De Deus Que é o santo Por excelência Não podia ser Uma pecadora Mas Alguém Tão santa Como ele E por isso Preservada De todo o pecado De toda mancha De pecado E O dogma Da Assunção Celebra Justamente A elevação De Maria Aos céus Em corpo E alma A partir Da sua entrada Naquilo que a igreja Chama de A adormição De Maria Em Roma Tem uma igreja A igreja Da adormição De Maria Como se refere A morte De Maria Vista Não tanto Como uma morte Mas como A adormição Maria teria Entrado No sono profundo E o seu filho Teria vindo E levado É levado A ela Aos céus Em corpo E alma Sendo seu corpo Precisar descer A túmulo E lá Ser degenerado Pelo solo Porque ele é Sã Semelhante A ele Assim como Também não aconteceu Com o corpo Do próprio Jesus Ele tem ficado Três dias No túmulo Ressuscita Com um Um corpo Glorioso Então A assunção De Nossa Senhora É uma forma De ressurreição Daquela Que entra Num estilo De morte Mas apenas Para passar Da vida Terrena Para a vida Eterna Para estar Ao lado Daquele De quem ela Foi a mãe E de quem Ela esteve Sempre ao lado Na missão Neste mundo Jesus Deus Na pessoa Do seu filho Que é Do seu lado E na casa Do pai Justamente Aquela Que acolheu Um recado Divino Que foi Fiel Na missão Que o pai Desconfiou De Gerar No seu ventre Como obra Do Espírito Santo O próprio Jesus E dela Nascendo Encarnar-se No mundo Como diz São João Para realizar A obra Redentora Em São Paulo Na segunda Leitura Identifica Como o novo Adão Para dizer Se pelo primeiro Adão Foi aquele Que pecou Contra Deus Entrou O pecado E a morte No mundo Por aquele Que se faz O novo Adão Que é Cristo Assume A condição De o novo Adão Ou o homem Novo Então entra A salvação Da humanidade Ou seja A anulação Da morte Para falar Do mistério Da ressurreição Então toda a vida De Maria Está a serviço Desse mistério Não é A festa Que celebramos De Maria Não é Para fazer Uma auto Apresentação Da sua pessoa Para Falar Das suas virtudes Enquanto Serva de Deus Mas para Apresentar Aquele Que ela Gerou No seu ventre E que Caracteriza O salvador Da humanidade E é por isso Que Cumprirá Sua missão Maria Sai de cena Para Para dar Lugar Ao seu filho Nas sagradas escrituras Não existe Nem um relato Nem um escrito De que Maria Revolveu Não se fala Do túmulo De Maria Assim como tem O túmulo dos apóstolos Com quem Maria Conviveu Então Não tendo Esses relatos Nas sagradas escrituras Da morte E do túmulo Daquela que foi Mais importante Do que Qualquer um outro Cristão Então A igreja Define O dogma Da assunção Da sua Elevação Aos céus Em corpo e alma Elevada Pelo pai Então Digno da mulher De santidade Berencida E que Suba Aos céus Nestas condições Nesta celebração De fato Devemos dar ênfase As suas virtudes As virtudes De Maria É primeiro De uma vocacionada Comprometida E é fiel A missão Que o pai Lhes dá Lhes confia Aquela Que Apesar De Experimentar Na sua vida De forma generosa As maravilhas De Deus Como ela mesma Canta No Magnificent Que aparece no Evangelho Não se prevaleceu Disso Para se fechar No orgulho E na prepotência Mas desce Mais ainda A realidade Para sair De si E exercer A sua missão Seu papel De servidora Encontrando-se Com Isabel Porque ela Fica sabendo No encontro Com O anjo É Que Isabel Sua parenta Que já era Idosa Estava grávida No sexto mês De gravidez Estão Estão precisando De ajuda E é nesse momento Que ela sai Para Estar com Isabel O Evangelho Diz que ela Se dirigiu Apressadamente A essa região Montanosa Para o encontro Com Isabel Apressadamente Significa A urgência Da missão Do serviço A alguém Que estava Necessitada A Isabel E É o que O Evangelho Nos relata Mostrando Que ali Chegando Na casa De Isabel Acontece O encontro De duas mães De duas crianças Que ainda Não nasceram Mas Que chamam A atenção Porque O encontro De Isabel De Maria Com Isabel É ser O encontro De Jesus Com João Batista Ambos Gerados No ventre De sua mãe Jesus No ventre De Maria João Batista No ventre De Isabel Isabel Representa O novo Antigo Testamento João Batista Que está No seu ventre Representa O último Profeta Do Antigo Testamento Tanto Isabel Como João Batista Faz uma ponte Do Antigo Do Antigo Para o Novo Testamento Maria Que já Representa O Novo Testamento Mas inserida Aí também Nessa transição E Jesus Que gera É gerado No seu ventre Representando Representando Maria Maria Mas porque era Fiel a Deus Deus faz Maravilhas Na sua vida E é Conceder Um filho Na sua Vem Isso Então Deus está Resgatando A dignidade Da mulher Na pessoa De Isabel Como uma pessoa Como uma pessoa De Maria Com quem escolhe Para ser serva Do reino Mas do seu filho Ambas São então Estas servas Que escolhidas Por Deus Representa Todas as mulheres Representam Sobretudo Isabel Aquelas Todas as categorias De pessoas Sofridas Excluídas Da sociedade E marginalizadas Às vezes Excluídas Da própria religião Deus Para Através Desses acontecimentos Que Não tolera Essa realidade Da Marginalização Da exclusão Social E Regenera Essa Essa A dimensão Da vida Da importância Das mulheres Justamente Na pessoa De Isabel E de Maria Nós Estudamos A palavra De Deus E vimos A primeira leitura Que é do livro Do Apocalipse Nos falar Com uma linguagem E com termos Que podem Parecer Difícil Que de fato É São João Mesmo Diz Que não Escreve Para o seu Tempo Mas para Tempos Posteriores O livro Do Apocalipse Que às vezes É tão temido Justamente Pela sua Linguagem Por aqueles Que Não compreendem Bem a palavra De Deus Porque foi Escrito No tempo Em que a Jovem Igreja Estava Nascendo Passava Por um Terrível Perseguições Ocasionadas Ocasionadas Pelo Poder Romano Pelos Perseguidores Inimigos Da fé Cristã Então São Paulo Começa A falar Com Uma linguagem Com termos Para se Referir Aos Perseguidores Da igreja Fala De uma mulher Vestida De sol E Do lado Da mulher De um Dragão A mulher Significa A igreja Mas Atribui-se Também A pessoa De Maria A igreja Que está Sendo Perseguida Pelo Império Romano O dragão É justamente O império Romano E todos Os perseguidores Da igreja É A igreja Vista Como Uma mãe Que está Os padres Apostólicos Dizem que A igreja É uma mãe Sempre grávida Prestes A dar a luz Porque A pia Batismal É o útero Da igreja Porque Cada vez Que é batizado Uma pessoa Se torna Cristão Pelo batismo Nasce Um novo Filho Da igreja Um dessa Mãe E a mãe Da igreja É Maria Então podemos Ver na imagem Dessa mulher De sol A figura Da igreja A figura De Maria O dragão Então São esses Perseguidores Que estão Para devorar O filho Da mulher Que está Na grávida Então todos os elementos Da leitura Da leitura Faz referência Deus quer Mas É eterna A todos A todos aqueles Que forem A todos aqueles Fieis Do seu Seguimento Mesmo Que como ele Morram Como vítima De perseguições E em meio E em meio Mas pelo lado Que Jesus Desmoveu Enquanto Deus Aos céus O corpo E foram Por isso Por isso Para ser colaborador De São Francisco Do Cristo Do Cristo salvador Ao longo dos séculos Essa igreja Que continua Hoje No hoje De sua vida Ainda sofrer Essa realidade De perseguição Que sofreu Naquele momento Primeiro Como também Sofreu Maria Ainda hoje Continua Precisa De ser auxiliada Por aquele Que é O seu cabeça Que é o próprio Cristo De ser Auxiliada Por aqueles Que são Seus membros Seus filhos Pela sua oração Para se manter De pé Diante desse dragão Que continua A querer Devorar Os filhos Que é A igreja Os filhos Da igreja Neste momento A igreja Está sendo perseguida Em diversos lugares Por exemplo Na Nicarágua Neste dias Os padres Bispo Bispo Preso Pelo Governo Local Porque o bispo Como aquele Que é Profeta Da verdade Se mostrou Contra Aquela Realidade De perseguição E marginalização Do poder Do poder Do lugar E aí Quem é Das trevas Para defender Os seus próprios Interesses Não tolera A verdade Que é Anunciada E por isso Persegue A igreja Naquele País Prende O bispo Prende Os padres Para impedir De realizar A sua missão Algum padre Lá Pode até morrer Vítima Dessa realidade O bispo Pode até morrer Perseguido Por esses Que acham Que são Donos Do mundo Mas Não perde A vida Eterna E perde A vida Eterna São aqueles Que se colocam Na condição De perseguidores De marginalizadores Do reino De Deus Se não Se converte Para de Cristo Receber A salvação Então Que São Francisco Nossa Senhora Interceda Por esta igreja Tão marcada Por essa realidade Para que Mesmo em meio A esse espírito De perseguição A esse dragão Que parece multinacional E presente No mundo inteiro Ela como não se curvou Nunca se curve Mas esteja A como diz Os padres apostólicos A continuar A enterrar Os seus inimigos Eles dizem A igreja Sempre enterrou Os seus inimigos E continuará Continuará Enterrando Em que sentido? No sentido De que a igreja É de Cristo Não é uma realidade Humana Que se destrói Com a guerra Que se destrói Com perseguições Porque é de Cristo E aqueles Que são humanos Que perseguem A Deus Vão morrendo Perdendo a vida Onde está Nero Onde está O Império Romano Tão imponente Que tanto perseguiu E matou cristãos Onde está Herodes Que perseguiu Maria José Jesus Menino Estão todos Enterrados Enterrados Que se morreram Que se morreram Sem conversão Na graça Na graça de Deus Que se morreram Que se morreram Ao Pai de bondade A nossa igreja Conservai os religiosos E religiosos Consagrados E consagradas Celulares Em sua vocação Seculares Em sua vocação Batismal De viver O carisma E a espiritualidade Que eles são próprios Para que sejam Sempre sinais Vivos do Cristo No mundo Nós vos pedimos E dará o Senhor A nossa igreja Conduzir A nossa Comunidade Paroquial No caminho De fidelidade A Cristo Para que Sob a intercessão De Maria Assunta ao céu Cresça na fé Na esperança E na caridade Nós vos pedimos Luminai Senhor A vossa igreja No silêncio De coração Com a intercessão De São Francisco Nossa Senhora Presentemos a ele As nossas preces Individuais Acolhei Senhor A oração De vossa igreja Em festa E fazei-nos Subir Até vós Com nossa vida Inteiramente Em comunhão De vossa igreja Nós vos pedimos Por intercessão De Nossa Senhora Da Assunção E em nome De Cristo Nosso Senhor Amém Rezemos a oração De vossa igreja Recebe o Senhor O meu Deus Neste mês Não é uma escola Porque não é despedida Não é uma contribuição Porque dela não precisa Não é um médico Que descobre Aquele que oferece Esta importância Representa o Senhor O meu reconhecimento Tudo é vivo Que oferecemos Em nome de Deus Amém Graça e com amor O homem que trabalha Faz a terra Procureir O trabalho Multiplica Os dons Que nós vamos Repartir Bendito seja Deus Pai Do universo Criador Pai Que recebemos Foi de graça E com amor O homem que trabalha Faz a terra Produzir O trabalho Multiplica Os dons Que nós vamos Repartir E nós participamos E nós participamos Já construção Do mundo Novo O Deus Que jamais Expressa Nossa imensa Perder Fez Mas a terra Produzir O trabalho Multiplica Os dons Que nós vamos Repartir Para que o nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai E todo Por Deus Receba Senhor Com todas Nossas Sacrifício Para a glória Do seu nome Para a glória De reino Doce Seja aceito Estuda Até vós Ó Deus O nosso Sacrifício Que pela intercessão Da virgem Taria levada Do céu Atendei Atendei Em nossos Corações O desejo Que chegará Até vós Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Composto Ele está No meio De nós Corações Ao ódio Nossos Corações A Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É o nosso Dever E a nossa Salvação Na verdade Justa E necessária É o nosso Dever E salvação Dados graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E todo Deus O Cristo Senhor Nosso Hoje A Virgem Maria Mãe Deus Que a Depar A glória Do céu A glória E o esplendor Da igreja Triunfante Ela É consolo E esperança Para o nosso Povo Ainda No caminho Pois Preservastes Da Comissão Da morte Aquela Que gerou De modo Inertável Vosso próprio Filho Feito Homem Autor E toda Vida Enquanto Esperamos A glória Eterna Com os Anjos E com os Santos Nós cantamos Vilosos Cantando A Mãe A glória Santo 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 É o Senhor Santo 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 É o Senhor Céus e terra A proclama a vossa glória Osaná, osaná, nas alturas Osaná, osaná, nas alturas Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Vem, em nome do Senhor Osaná, osaná, nas alturas Osaná, osaná, nas alturas Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Amém 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 Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Com mais dobro se bebeu, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão e da sua salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vida, nós lhes oferecemos reação de graças, este sacrifício de vida e sangue de água. Receberei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. Concebei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos, em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos sangres. Deus, a Virgem Maria e Mãe de Deus, São José, seu Esposo, vossas apóstolos e mártens, São Francisco, Santa Luzia, todos os santos que não cessam interceder por nós na vossa presença. Fazer de nós uma perfeita a oferenda. E agora nós lhes suplicamos, ó Pai, deste sacrifício da nossa reconciliação, que estenda a paz e a salvação ao que eu tenho. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo. Vossa serra, o Papa Francisco, nosso bispo Magno Zé Henrique, com os bispos do mundo inteiro, o clérigo de todo o povo e como estáis-nos. Vem, trai-vos, ó Pai, a vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reunie-nos, Pai, em misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Vem, trai-vos, ó Pai, os vossos filhos. Acolhei com bondade a vossa reina os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. e todos os demorreiros da vossa amizade. Vidos a eles, esperamos também nós, saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor, vosso. A todos, saciai com vossa glória. Por ele, dás ao mundo todo o bem e toda a graça. O Cristo, com Cristo e em Cristo Amém, Deus Pai, todo o poderoso Na unidade do Espírito Santo Amém, Deus Pai, todo o bem e toda a glória Agora e para sempre Amém, 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 amém Amém, amém, amém Vados pelo Espírito de Jesus Amém, não deixe de sair de nação, a dignidade do mal, Pai. Vibrai-nos de todos os mares, ó Pai, e dai-nos hoje a Vossa paz. Ajudados pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo salvo. Amém. Amém, o Senhor tem o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos Vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a Vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o nosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como Pai, e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. Amém, o nome de Jesus Cristo. Amém. 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 De paz e senhores a companhia. Graças a Deus. Senhor, fazei instrumento de nossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver despoja de terra e a união, onde houver duvidão.